Fala rapaziada, mais um vídeo no Pizza Geek e hoje será um tema bem interessante. Fala rapaziada, mais um vídeo no Pizza Geek e hoje será um tema bem emocionante para alguns. Vamos relembrar aqueles momentos que marcaram a gente no mundo dos animes. O momento que estou falando é de Sabaody, onde tiveram uma sequência de momentos incríveis nesse arco e que marcaram o anime. Além da cena satisfatória do Luffy dando um pombão na cara do Celestial, temos o encontro do braço direito de Goldie Roger, que aparece para ajudar eles em sua luta contra um almirante, que também é uma das primeiras vezes que vemos um duelo. Além de, claro, conhecer os outros piratas da pior geração, que por sinal todos tomam um pau para o nosso querido Kizaru. Mas a cena que com certeza marca muito é quando Bartolomeu chega e desaparece um por um dos tripulantes do Luffy, trazendo uma das cenas mais tristes e marcantes para o anime. O que é 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 Esse arco mostra que a realidade desse mundo, que até agora parecia uma brincadeira, é muito mais do que eles achavam. Mostra como eles eram fracos e não estavam prontos para encarar a próxima parte da Grand Line. Esse aqui é claro que não ficaria de fora, o famoso episódio que deixa muita gente tensa e nervosa com vários sentimentos. Nesta parte de Ataque com o Titan, Levi deve decidir quem irá salvar após o ataque que sofreram. Com o capitão morrendo e o Armin queimado só conseguindo respirar, ele deve fazer a sua escolha, o que deixa as pessoas tensas e divididas. Até que Levi, que sempre foi fiel ao seu capitão, decide que quer salvá-lo, pois ele é a única pessoa que poderia salvar a humanidade. Porém, Eren se revolta e acaba discutindo sobre a decisão, até que enrola uma briga entre eles e a decisão precisa ser tomada. E no momento que Levi decide colocar a injeção no Armin, é nessa hora que seus últimos suspiros, ele empurra a mão de Levi e recusa a seringa, fazendo aplicar no Armin. E assim ele mostra o porquê ele foi um capitão de verdade e o porquê todos se inspiravam nele. Além de levar todos até a batalha após ser atingida e mostrar bravura em sua morte, ele decide salvar seu soldado acreditando no futuro que eles iriam levar. Um verdadeiro herói. Aí vai... Shigeo Sasagayo! Você lembra dessa cena? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não deu para nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Levi, obrigado. Nesta mesma cena, também vemos o Berthold, que tinha se revelado o Titã Colossal sendo morto. O que também chocou muita gente, pois ele era muito querido pelos fãs. Ficou triste nessa cena, Matheus? Neste. Ah tá. Bom, vamos falar agora um pouco de acontecimentos badass. Começando com o Naruto, que marcou muitos e tem várias cenas icônicas, a que eu quero falar aqui é a que todos adoram e é a famosa cena Gai vs Madara. Perto do final da Guerra Ninja, Gai-sensei abre finalmente todos os portões, liberando a fera. E mano, ele dá um sacode no Madara que não é brincadeira. Sério, o cara é tão forte, rapaziada, que o Madara Pelão, com os poderes dos Seis Caminhos, admitiu que o Gai é o mais forte do mundo depois de apanhar. E detalhe, o Gai nunca usou o Jutsu, assim como o Li. Tirando de vocação, mas pelo amor de Deus, né? Essa cena é muito marcante, porque o Gai mostra para todos e seu aprendiz que nem sempre o talento ganha da disciplina e foco. Ele mostra que você não precisa ser especial para ser o melhor, pois os vitoriosos não são os mais rápidos, inteligentes ou mais fortes, mas sim aqueles que dão tudo de si para conquistar seus objetivos. Outro momento muito foda é em Bleach. Para quem não sabe, em Bleach os Shinigamis possuem espadas que se transformam em duas fases, a Shikai e a parte mais forte que é a Bankai. Porém, poucos personagens já demonstraram a forma mais forte da sua espada, o que deixa a gente bem curioso. E nesse último arco de Bleach de Thousand Ear Blood War, conseguimos ver o líder, o nosso Yamamoto, ativar a sua Bankai. E meu irmão, que cena! Ele literalmente tem uma Bankai que tem quatro formas. E a cada cena que ele vai mostrando é muito foda, uma luta realmente incrível. Uma pena ele morrer no final, mas isso também é uma lição. Quando ele comandava os batalhões na época, eram todos frios e matavam qualquer um e passar por cima até de seus aliados para ganhar uma luta. Mas com o passar dos anos, ele envelheceu e começou a enxergar seus erros, fazendo ele mudar um pouco. Yamamoto ficou sentimental demais e bondoso, e esse foi o erro dele por ter perdido a luta. Mas é isso galera, ainda tem muitos outros acontecimentos que eu gostaria de falar. Então se tiver pelo menos três comentários pedindo para uma parte dois, eu vou trazer com certeza. Não esquece de seguir nossas redes sociais e assistir nosso programa na TV, o Pizza Geek na TV, que acontece às 9 horas no sábado. Um abraço e valeu!